Eu não vou negar que era minha grande aposta no início do Campeonato Paranaense, não tá? Eu acreditava que o Jader seria um dos grandes destaques dessa primeira fase até por acreditar que ele tá doido pra voltar pro Atlético, tá doido pra fazer parte desse elenco principal, desse time principal do Atlético, depois da lesão que afastou ele por um bom tempo e depois do empréstimo pro Atlético Nacional. E assim, eu admito que eu errei. A primeira fase do Jader não foi boa. O Jader fez o gol da vitória contra o Cianorte, o Jader fez esse belo gol contra o São Joséense, mas de maneira geral foram mais atuações sem sal, pouco contundentes do que atuações que a gente olha. Se a gente fala, pô, o Jader tá fazendo por onde ficar no grupo principal, o Jader tá fazendo por onde fazer parte desse elenco que naturalmente o Osório vai ser criterioso. Essa semana deve ser uma semana muito importante pra entender quem fica no grupo principal e quem, em algum momento, pode ser negociado, pode ser emprestado, enfim. E eu acho que o Jader, ele teve a atuação chave dele no momento certo. Porque foi a grande atuação do Jader nessa primeira fase, o jogo contra o São Joséense. E uma atuação que ela é bem consistente contra o adversário fraco, realmente. Mas uma atuação que eu acho que, até pelo potencial que o Jader sempre mostrou, bota uma pulga atrás da orelha, não só do Osório, mas acho que de todo mundo. Porque o Jader na base chegou a ser camisa 10 de seleção brasileira, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. A gente não tá falando de um jogador qualquer. A gente tá falando de um jogador que teve ali toda uma trajetória sempre carregando muita expectativa, sempre trazendo muita esperança no futebol que ele poderia entregar a médio e longo prazo no Atlético. Acaba subindo logo depois que chega no Sub-20, né? Sai do Sub-17 pro Sub-20. Do Sub-20 em 2021 já vai pro principal. Tem algumas atuações muito boas, Santos, Palmeiras, Corinthians. Mas depois tem uma queda normal, oscilação de um jovem jogador. Faz parte ali do elenco que chega na final da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana. Mas, no final das contas, a gente não vê o Jader tendo uma palavrinha muito importante pra todo jogador de futebol. Consistência. Talento, tem. Motivos pra gente manter o elenco no elenco principal, o Jader, a gente tem também. Eu só acho que o Jader não tem consistência. Um jogador que pode ser um meia atrás do centroavante, flutuando pra um lado, flutuando pra um outro. E eu acho que nessa posição entra na área, tem finalização, tem bons requisitos. Acho que se adapta muito bem ali. E no jogo contra o São José, ficou revezando com o Benítez, né? Em algum momento ali, em outro momento pela ponta. Confesso que pela ponta gosto menos. Acho que não tem tanta velocidade, nem tanta habilidade pra ser um ponto. Acho que ele é mais um meia, um quarto homem de meio campo. Um meia atacante ali. E fica a pergunta, né? Depois de uma votação, um gol, assim, muita mudança de posição. Flutuou, finalizou, levou perigo ao adversário. Será que o Jader merece mais oportunidades ao longo do Paranaense? Pra aí a gente entender se vale a pena ficar com ele na Copa do Brasil? Se vale a pena ficar com ele na Copa Sul-Americana? Cara, eu vou ser bem sincero. Que eu tendo a dizer que sim, cara. Mesmo sabendo que ele não fez um bom campeonato estadual. É muito doido isso. Mas eu acho que tem alguns argumentos pra defender a minha tese aqui. Que o Jader deveria permanecer com o grupo principal. O primeiro deles é que a gente tem poucos jogadores no setor ali de meia, né? Vamos ser sinceros? Tem o Sapele, acho que o Christian jogou um pouquinho mais atrás. Acho que o Pablo também tá tentando se adaptar. O Benítez acho que se comporta bem. Mas acho que o Jader se encaixa melhor ali. Flutua bem. Acho que tem o cacoete da posição. Então acho que já é um argumento, assim. Não precisa ter uma posição de destaque. Não precisa ter uma posição de protagonismo dentro do elenco. Mas só de compor o elenco como mais uma opção ali. Eu já acho que vale a pena você custar. Tem um exemplo de jogador. Por exemplo, o John John do Palmeiras. Não sei se ele é muito melhor que o Jader. Reserva ali do Veiga. Entra em alguns momentos. Ajuda em outros. Nunca um cara super fundamental. Mas um cara ali que tá pra rotação. E é exatamente esse o meu outro argumento. O Atlético, ele vem sofrendo temporada, atrás de temporada, com elencos curtos. E quando a gente fala de elenco, quando a gente fala de um grupo de 30, 35 jogadores, naturalmente a gente quer ter o elenco mais capaz possível, mais recheado possível. Mas eu acho que, de certa forma, você precisa ter jogadores coadjuvantes na montagem do seu elenco. Você precisa ter jogadores secundários no seu elenco. E eu acho que o Jader é exatamente isso. Um jogador secundário. Um jogador que, por exemplo, em nenhum momento vai fazer biquinho, porque o Zappelli tá tendo mais oportunidade que ele. Mas em um jogo-chave que, por exemplo, a gente tem quartas de final de Sul-Americana numa semana, o Jader pode jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. E, assim, além disso, dessa questão de elenco, dessa questão de carência na posição, acho que tem uma expectativa e uma questão em relação ao que o Jader pode nos oferecer. Será que com a temporada passando, será que com o time engrenando? Porque até agora o Atlético não joga o futebol. O Atlético ficando coletivamente mais forte, assim, tecnicamente mais capaz de encarar os desafios, encarar os adversários. O Jader, ele não pode crescer junto. O Jader não pode ter um momento de maior destaque conforme o Atlético também vai mudando de patamar. Eu fico pensando nesse aspecto, não só pelo Jader, pelo Julimar, pelo Beleza, enfim, jogadores jovens, o próprio Vinícius Cauí. Porque, beleza, não tá jogando o suficiente, mas ao mesmo tempo, conforme o Atlético vai crescendo também, pode ser o ponto chato pra esses caras crescerem. Pode ser o ponto chato pra esses caras alcançarem, assim, um nível mínimo de ser um jogador de Série A. A minha expectativa do Jader não é ser um craque. A minha expectativa do Jader é de ser um jogador de Série A. Não acho que esteja tão distante. Mas acho que eu preciso apresentar mais. Acho que esse jogo contra o São José, como eu falei, acontece no momento certo. Acho que, por exemplo, nos jogos contra o Londrina, pode ser uma opção ali pra entrar no segundo tempo. Pode ser uma opção pros jogos fora de casa, nesse momento do Campeonato Paranaense. Acredito que o Osório vá focar com o grupo principal, nesse momento, jogando os jogos em casa, os jogos fora de casa, com uma rotação maior. E assim, se explodir, cada jogador tem seu tempo. A gente tá vendo, por exemplo, o Bruno Rodrigues, que defendeu o Atlético, explodindo o mais velho. Sendo um dos grandes destaques do Cruzeiro, chegando até o Palmeiras. Mas, talvez, se explodir, possa ser um jogador que aí sim a gente imaginava quando era camisa 10 de seleção brasileira de base. Quando era jogador destaque da base do Atlético, um dos melhores da base do futebol brasileiro. Um garoto que tem finalização, um garoto que tem boa leitura dos espaços, um garoto versátil. Não sei, não sei, tem minhas dúvidas. Mas, se você me perguntasse isso ontem, eu diria que o Jader merecia ser emprestado, que eu não fiz por onde. Ah, mas uma atuação muda? Muda. Muda. Pelo menos pra mim, muda. Mas não é uma atuação só. É uma atuação, carência do elenco, necessidade de ter um elenco maior, vontade de ver um talento que em algum momento eu já constatei explodindo. É foda, cara. Desistir de um talento não é simples no futebol. Porque, às vezes, desistir de um talento pode ser algo nocivo, assim. Desistir de um talento pode ser um ponto, assim, de você perder uma peça que tá ali pronto pra explodir. Tá ali pronto pra virar chavinha. Quem, assim, garante que o Jader não está pronto pra virar chavinha? Mas, repito. Não fez um bom estadual? Ah, Thiago, mas você não fez um bom estadual? Fez um jogo melhor e um gol da vitória ali? Como você acha que a gente pode entender? Cara, conforme o nível for subindo, oportunizando. Se chegar ali em junho e ele não estiver bem, cara, a última coisa que vai ser é achar dificuldade pro Jader achar um clube. O esporte pode querer o Jader, o CRB pode querer o Jader, o Juventude pode querer o Jader. Sabe? É um garoto que tem mercado, é um garoto que tem, assim, muitas possibilidades. Então, eu insistiria um pouco mais. Acho que o Julimar já tá lá, acho que o Beleza já tá lá, acho que o Cauê já tá lá. E eu insistiria um pouco mais no Jader. De verdade. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau.